Nossos membros de serviço, cientistas, parceiros estrangeiros e o público em geral precisam saber que seus relatórios, pesquisas e análises serão levados a sério e executados de boa fé. No espírito de transparência, a Arrow lançou recentemente um relatório anual consolidado apenas alguns meses após lançar o primeiro volume do Historical Report em março deste ano. Esses documentos públicos ajudam a destacar os desafios que este escritório ainda enfrenta, incluindo a falta de dados de sensores oportunos e acionáveis, a necessidade de resistir, a necessidade de revisitar casos colocados no arquivo ativo e a importância de melhorar as fontes de relatórios tanto na interagência quanto internacionalmente. Nesta audiência, quero investigar uma série de questões específicas. Primeiro, como os incidentes em Langley e em outros lugares demonstraram, os sistemas aéreos não tripulados. ou UAS, continuam a representar ameaças significativas à nossa segurança nacional. Além dos problemas de segurança de voo que esses UAS criam para nossos próprios pilotos e tripulantes, eles apresentam preocupações claras e inegáveis de contra-inteligência em alguns dos espaços aéreos mais sensíveis. Embora UAS padrão não façam parte da missão da Arrow, seu trabalho em sensores e em instalações militares, em todo o país será essencial para garantir que tenhamos a consciência de domínio necessária para identificar e rastrear esses objetos com precisão. Espero que seu escritório também preste muita atenção a quaisquer características anômalas que esses sistemas possam apresentar no futuro. Em segundo lugar, aguardo sua apresentação de três estudos de caso, demonstrando casos que a Arrow resolveu, incluindo o GoFest, que é um dos casos de UAP mais proeminentes. No entanto, acredito que é importante reconhecer o interesse público contínuo no incidente de Nimitz, no vídeo do Jim Ball e em outros casos proeminentes de UAP. No atual, compartilhe o que puder sobre esses casos também. Também é importante que a Arrow fale sobre casos não resolvidos e quais tipos de atividade anômala mereceram análise mais aprofundada. E, embora eu saiba que a Arrow passou por um período de transição no ano passado, é importante compartilhar essas divulgações, casos resolvidos e não resolvidos, com o público, meio quando uma audiência no Senado não está agendada. Por fim, embora alguns tenham hesitado em se apresentar à Arrow no passado, espero que potenciais indivíduos com conhecimento em primeira mão de programas não relatados vejam sua chegada a esta posição como uma oportunidade para um novo começo. A Arrow foi criada pelo Congresso para fazer este trabalho. O Congresso renunciou aos acordos de não divulgação para aqueles que divulgaram informações para Arrow e deu a Arrow e deu a Arrow a autoridade para ir e entregar cada pedra. E deu a Arrow a autoridade para ir e entregar cada pedra. Espero que aqueles com informações para compartilhar usem esta oportunidade para que nós, como seus senadores que os representam, possamos fazer nosso trabalho. Estou ansiosa para ouvir mais sobre essas questões do Dr. Kozlovski e para que os membros iniciem um diálogo sobre este tópico importante. Com isso, gostaria de passar a palavra à senadora Ernst para sua declaração de abertura. Obrigado, senhora. Presidente, ponto. E obrigado, Dr. Kozlovski. Nossa audiência hoje é sobre identificar o UAPI e entender suas potenciais implicações que podem variar de avanços tecnológicos a potenciais ameaças à nossa segurança nacional. Esses fenômenos estão ligados a adversários estrangeiros, como China ou Rússia, que aproveitam tecnologias avançadas além de nossas capacidades atuais, ou representam fenômenos científicos desconhecidos que desafiam nossa compreensão atual. Devemos responder a essas perguntas críticas para garantir que nossa segurança nacional não seja comprometida. É vital que todas as agências trabalhem em conjunto para agregar dados, identificar padrões e desenvolver estruturas analíticas robustas. Nossa capacidade de detectar, rastrear e responder a UAPI requer a mais recente tecnologia e total cooperação de todos os poderes do governo. Muito obrigada, Dr. Kozlovski, por sua atenção a este assunto e aguardo ansiosamente os insights valiosos que você e Errol podem fornecer ao nosso comitê. Termino minha fala. Obrigada. Dr. Kozlovski, por favor, faça sua declaração de abertura. Obrigado, presidente Gillibrand, membro de classificação Ernst e distintos membros do subcomitê. É um prazer estar aqui em nome do Departamento de Defesa. Como novo diretor do All Domain Anomaly Resolution Office, agradeço a oportunidade de fornecer uma atualização de status sobre o trabalho da Arrow e responder as suas perguntas sobre fenômenos anômalos não identificados, ou UAPI. Em nome do Departamento e de toda a equipe da Arrow, quero dizer o quanto somos gratos ao Congresso por seu apoio contínuo. Objetos não identificados em qualquer domínio representam ameaças potenciais à segurança dos Estados Unidos. Relatos de atividade de UAPI, particularmente perto de locais de segurança nacional, devem ser tratados com seriedade e investigados com rigor científico pelo governo dos Estados Unidos. A título de introdução, sou John Kozlovski. Sou um pesquisador em minha essência, com formação acadêmica em matemática, física e engenharia. Passei a maior parte da minha carreira na Agência de Segurança Nacional, liderando pesquisas avançadas nas áreas de óptica, computação e criptomatemática. Por natureza, sou atraído por problemas científicos difíceis, que é o que me trouxe a Arrow e a missão UAPI. Desde que cheguei a Arrow em agosto, fiquei impressionado com a amplitude e profundidade da experiência da minha equipe e a estrutura que eles estabeleceram para analisar rigorosamente os relatórios UAPI. A Arrow tomou medidas significativas para melhorar a coleta e retenção de dados, reforçar o desenvolvimento de sensores, triar efetivamente os relatórios de UAPI e reduzir o estigma de relatar eventos de UAPI. No ano passado, a Arrow trabalhou com a equipe conjunta do DOJ para emitir orientações ao pessoal de defesa em todo o mundo sobre como relatar observações de UAPI e está trabalhando com os serviços militares em relação à implementação. A Arrow também lançou um site público que apresenta imagens de UAPI, resoluções de casos, análise de materiais, registros de arquivo e muito mais. Esses são apenas alguns exemplos do progresso recente da Arrow e estamos apenas começando. Até o momento, a Arrow tem mais de 1.600 relatórios de UAPI em seus acervos de todo o governo dos Estados Unidos. Compartilharei um slide em apenas alguns minutos com as tendências analíticas UAPI atualizadas. Você verá que muitos relatórios resolvem objetos comuns como pássaros, balões e sistemas não tripulados, enquanto outros não têm dados suficientes para uma análise abrangente. Embora apenas uma pequena porcentagem dos relatórios recebidos pela Arrow sejam potencialmente anômalos, Esses são os casos que exigem tempo, recursos e uma investigação científica focada da Arrow e sua rede de parceiros. É importante ressaltar que até o momento, a Arrow não descobriu nenhuma evidência verificável de seres, atividade ou tecnologia extraterrestres. Para cumprir a missão de segurança nacional da Arrow, estabeleci três prioridades para a construção de parcerias fortes, promoção da transparência e ampliação do trabalho do escritório. Arrow não pode fazer seu trabalho sozinho. A construção de parcerias entre o governo, a academia, a indústria e o público é essencial para o sucesso do escritório. Uma forte cooperação com os serviços militares é particularmente importante. Contamos com o apoio deles para implementar nossa orientação de relatórios e para amplificar a mensagem de que não deve haver estima algum associado aos relatórios de UAP. Também contamos com parcerias com os laboratórios nacionais, o Office of the Director of National Intelligence, FBI, Department of Homeland Security, NASA, todos os quais desempenham um papel em todo o esforço do governo para lidar com os UAP. Reconhecendo o talento e a experiência que residem fora do governo, a Arrow continuará a explorar novas maneiras de fazer parcerias com as comunidades acadêmica e científica para investigar seus casos mais complexos de UAP. Uma prioridade relacionada para a Arrow é a transparência. Nossa capacidade de colaborar com parceiros-chave, incluindo a comunidade científica e o público, depende do compartilhamento de informações para incluir o rebaixamento e a desclassificação de informações relacionadas ao UAP. Em alguns casos, pode não estar claro para o público por que o DOD classificou uma informação em primeiro lugar. Por que fotos de objetos aparentemente benignos, como balões, são classificadas? É comum que um objeto ou fenômeno não seja em si uma preocupação de segurança. Mas a localização, fonte ou método usado para capturá-lo ainda seja sensível. Muitos casos são difíceis de divulgar rapidamente ao público, mas são relatados aos comitês apropriados no Congresso, que são autorizados por lei ou pela liderança da Câmara e do Senado a receber as informações. É importante observar que a Arrow não desclassifica informações unilateralmente. Em vez disso, trabalhamos com o originador de um registro classificado para garantir que a desclassificação desse registro não prejudique inadvertidamente a segurança nacional. Isso pode levar tempo. No entanto, o departamento está comprometido em desclassificar e compartilhar publicamente mais informações sobre o API, ao mesmo tempo em que protege fontes e métodos sensíveis. Compartilharei algumas imagens recentemente desclassificadas em apenas alguns minutos. A Arrow também está trabalhando em estreita colaboração com a National Archives and Records Administration para tornar os documentos relacionados ao API publicamente disponíveis em uma coleção digitalizada. Enquanto isso, a Arrow continua a revisar o registro histórico dos Estados Unidos relacionado ao API. Damos boas-vindas a qualquer ex-governo atual, contratado civil ou membro do serviço militar com informações relevantes para entrar em contato conosco em arrow.mil. Minha prioridade final é aumentar o trabalho da Arrow para corresponder à sua missão. A Arrow precisa reforçar a quantidade, qualidade e diversidade de dados que adquire e examina. Isso significa explorar fontes de dados existentes dentro da interagência, enquanto implementa os próprios recursos de sensores orgânicos da Arrow. Na medida em que o API resulta das lacunas de conscientização do domínio, mais e melhores dados nos ajudarão a preencher essas lacunas e a entender o que está sendo encontrado. Para encerrar, a Arrow está comprometida com os mais altos padrões de integridade científica. Não encerraremos nenhuma explicação para o API prematuramente. Continuaremos a seguir a ciência e os dados aonde quer que eles nos levem. Continuaremos a ter um diálogo aberto e franco com o Congresso em cenários como esses e em briefings confidenciais. Continuaremos a mantê-lo completa e atualmente informado sobre todas as informações sobre o API, ativas ou históricas. E, finalmente, compartilharemos o máximo de informações possível no nível não classificado para informar o público sobre as atividades da Arrow e suas descobertas. Por enquanto, gostaria de fazer uma breve apresentação das tendências e casos de UAP, e então ficaria feliz em responder perguntas. Certo. Este gráfico representa os relatórios de UAP desde 2019. E, como foi discutido anteriormente pela Arrow, o posicionamento do sensor parece ter causado um viés em nossos dados, tanto geográficos quanto em altitude, e estamos trabalhando para resolver esse viés em 2025 ou reduzir esse viés, o meio de engajamento, bem como com o IC e o resto do governo. Além disso, incorporando sensores mais amplos em nossos dados e por meio de um mecanismo de relatórios públicos que esperamos ter ativo em meados de 2025. No lado esquerdo, ele mostra as altitudes, e veremos que está um pouco cortado. Veremos que a maioria dos relatórios ocorre entre 4.500 e 7.620 metros. Acontece que é onde a maioria dos nossos sensores estão, e os relatórios acima e abaixo disso. Também costumam vir dessas mesmas plataformas no centro. Veremos que os casos de resolução têm a vasta maioria, sendo balões e UAS. Estamos vendo um grande aumento em satélites recentemente, particularmente com o lançamento de megaconstelações de satélites, como a Starlink, onde os satélites estão capturando o que é chamado de flares de satélite, ou o brilho do Sol, logo após o pôr do Sol, ou pouco antes do nascer do Sol. E na extrema direita, veremos a morfologia, ou as formas que foram relatadas. A maioria tem sido luzes ou orbes. Achamos que haverá um aumento nas luzes com as megaconstelações. Mas nossos casos mais interessantes, alguns dos quais discutirei mais tarde, são na verdade as formas como os triângulos ou o cilindro. E na parte inferior, veremos o viés geográfico que mencionei antes, onde a maioria dos relatórios historicamente estavam perto dos locais do governo. Esse viés foi reduzido recentemente por relatórios da FAA. Agora recebemos relatórios semanais deles. E é ótimo. Obrigado aos nossos aviadores por fazerem esses relatórios. Ajuda bastante nossa análise. Certo. Um caso que achamos que seria um caso transmeio, como foi relatado, é bem conhecido do lado de fora. Conhecido como o caso de Porto Rico, foram dados coletados em 2013, quando uma aeronave da alfândega e patrulha de fronteira observou um objeto voando perto de um aeroporto em Porto Rico. A linha verde neste diagrama é a trajetória que o avião estava tomando. E essas muitas linhas cruzadas são as direções que a câmera estava apontando no momento em que o avião estava voando ao redor do aeroporto. E assistiremos ao vídeo em um momento. A seta laranja no centro é onde avaliamos que o UAP estava realmente voando, e transmídia significa que ele vai de um domínio para outro. Neste caso, parece que ele vai do ar para a água e depois volta para o ar. Avaliamos que ele estava realmente voando sobre o aeroporto o tempo todo. E este vídeo foi feito com infravermelho e o que parece ser a parte transmídia. Onde ele entra na água é, na verdade, onde a temperatura da água é igual à temperatura do objeto e a câmera não consegue mais distinguir entre os dois. Não é que o objeto realmente entre na água. E então avaliamos que o objeto, provavelmente um par de balões ou lanternas celestes, estava flutuando a cerca de sete naves sobre o aeroporto e descendo a cerca de 200 metros. E este vídeo será lançado. E nosso relatório será lançado ainda este ano. O GoFast capturou a atenção do público e do Congresso quando foi tornado público em 2017. Parece um objeto voando muito rápido sobre a água, muito perto da água. Por meio de uma análise de inteligência, geosfacial muito cuidadosa, usando trigonometria, avaliamos com alta confiança que o objeto não está realmente perto da água, mas sim mais perto de 3,96 metros. O diagrama aqui mostra que, enquanto a plataforma está voando e capturando o objeto, se estiver mais perto da plataforma em uma altitude mais alta, um truque do olho chamado paralaxe. Faz parecer que o objeto está se movendo muito mais rápido. E então, escrevemos um artigo detalhado sobre paralaxe, divulgado em nosso site, para que o público possa literalmente verificar nossa matemática nesta análise. Um caso interessante, com o qual não acredito que o público esteja familiarizado, é capturado em 2018, de um UAP, voando no Mediterrâneo, observando o Monte Itna, enquanto ele estava em erupção. E parece que esse objeto está voando através da pluma de gás superaquecido e cinzas. Este foi um caso bastante difícil de resolver. Tivemos que obter apoio de vários parceiros da IC, IC, IT, e até mesmo entrar em contato com um vulcanologista. E por meio de modelagem 3D muito detalhada, e análise pixel por pixel do objeto enquanto ele atravessa as nuvens. Eles avaliaram que o objeto estava na verdade a 170 metros de distância da pluma e não voando através dela. E para ser claro, a Arrow não acredita que todo objeto seja um pássaro, um balão, ou o AP. Temos alguns objetos muito anômalos. É apenas a natureza da resolução? Só podemos resolver coisas que entendemos. Então, agora estamos trabalhando em produtos adicionais onde podemos informar o público, o congresso e outros sobre os objetos enquanto os estudamos, em vez de depois que os resolvemos. Com isso, vou responder as suas perguntas. Obrigado, Dr. Kozlovski. Agradeço seu depoimento. Foi amplamente relatado que indivíduos que alegam conhecimento de primeira cauda de programas, o AP, não relatados, têm relutado em se envolver com a Arrow. O que diria para esses indivíduos? E como trabalhará para ganhar a confiança deles? Gostaria de informá-los que o congresso se esforçou para criar a organização Arrow especificamente para conduzir esses tipos de investigações. E os capacitou exclusivamente para ter acesso a todas as informações relacionadas ao AP, sejam elas históricas ou atuais. E levamos essa responsabilidade e essas autoridades muito a sério. E então, temos alcançado uma comunidade mais ampla, encorajando pessoas que conversaram com o pessoal da Arrow no passado e talvez se sentiram desconfortáveis em voltar para nós. Nós nos encontramos com vários de seus interlocutores e algumas testemunhas em primeira mão e estamos fazendo um grande progresso. E essas testemunhas em primeira mão com quem conversamos se sentem confortáveis em voltar para nós. E então, esperamos que mais pessoas que tenham informações acessem www.arrow.mil preencham o formulário, enviem para nós para que possamos trazê-las para entrevistas e adicionar suas informações às nossas investigações. Obrigada. Acabei de ler seu relatório de março, seu relatório histórico, e eu encorajaria qualquer um que esteja interessado neste tópico a ler o relatório. Porque quando um repórter me perguntou sobre isso, eles disseram, bem, não mostra nenhuma evidência de programas secretos que tenham alienígenas. Não é assim que eu leio o relatório. O que eu li no relatório é que o governo dos Estados Unidos levou os avistamentos extremamente a sério nos últimos 75 anos. Colocou algumas das maiores mentes de todos os tempos para analisar esses casos, porque eles os avaliam como alguns fenômenos profundamente desconhecidos que podem, ou não causar ameaças, que podem ou não estar relacionadas a adversários. Mas são certamente algo que o governo dos Estados Unidos precisava saber. E o que li neste relatório é que resolvemos vários casos, mas em quase todos os casos, sejam nos anos 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, os nós, metade dos casos, não foram resolvidos. Então, não acho que este seja um exemplo do governo não levar esses casos a sério. Acho que este e este é um exemplo do nosso governo passando 75 anos levando esses casos muito a sério. E, curiosamente, para o grupo que elaborou este relatório, eles não tiveram acesso a nenhum relato primeira mão. Da minha perspectiva, para denunciantes e pessoas que querem entrar, por favor, entrem. Porque o propósito da Arrow é para que os senadores possam fazer nosso trabalho de fornecer supervisão, responsabilização e transparência. Achamos muito preocupante que nossos pilotos, que nossos oficiais da marinha, que pessoas que têm avistamentos de UOP sejam denegridas, sejam de alguma forma dispensadas ou desconsideradas. Eles precisam ser protegidos. Este é um grande problema para a segurança nacional, porque, em primeiro lugar, não temos consciência de domínio, o que é muito problemático. Número dois, não temos superioridade de domínio se não entendermos como os diferentes. UAP estão voando. Qual tecnologia eles estão usando? Qual é a sua missão? Qual é seu propósito? E no nível de base, temos tantos UAP em torno de nossas bases, em torno de nossos locais militares, em torno de nossos locais nucleares, que é profundamente perturbador que adversários, no mínimo, possam estar usando essas oportunidades para espionar, para coletar inteligência, que prejudicará nossa segurança nacional de longo prazo. Então, sou grata por vocês estarem levando os denunciantes tão a sério. Sou grata que a Arrow esteja tentando o seu melhor para integrar o setor privado, o público, em seu trabalho. Curiosamente, nesta audiência, ouvimos que a FA agora está trabalhando de mãos dadas, o que é muito útil. Queremos que essa acessibilidade pública seja implementada até 2025, para que as pessoas possam enviar seus vídeos, seus dados, seus relatórios. Eu me encontrei com pessoas que acompanham essa questão há décadas e elas têm milhares de exemplos, milhares de pedaços de dados que, no final das contas, eu quero que sejam enviados para a Arrow para que você possa cruzar informações históricas com informações atuais. Porque este grupo na Arrow são os melhores cientistas que podemos encontrar em qualquer lugar e eles farão o trabalho que precisa ser feito. Só quero agradecer por isso. E então, com meus últimos 42 segundos, você pode nos contar sobre algum dos casos que merecem uma análise mais aprofundada por seus parceiros de e-se em ciência e tecnologia? O que torna esses casos anômalos? E um grande número de relatórios é colocado no arquivo ativo porque a Arrow não tem informações suficientes. O que pode levá-lo a reabrir um caso como esse e tem algum exemplo? Claro. Começo com um caso de arquivo ativo. Então, esse é apenas o lugar onde colocamos os casos em que não temos informações científicas suficientes para resolvê-los naquele momento. Mas estamos sempre procurando oportunidades para correlacioná-los a novos casos que surgem conforme os novos casos surgem, bem como enriquecer esses casos com dados adicionais. Temos um exemplo que conheço em que fomos capazes de correlacionar uma série de observações de luzes interessantes no céu. E, eventualmente, concluímos que eram várias pessoas observando as explosões do Starlink. apenas como exemplo, três casos que merecem análise nos quais estamos trabalhando agora, um que podemos estar no processo de resolver. Mas, ainda assim, é interessante. O primeiro foi trazido a nós por um policial no oeste, onde ele observou um grande orbe laranja flutuando várias centenas de pés acima do solo a algumas milhas de distância. Ele foi investigar o que estava acontecendo com aquele orbe. E, quando ele estava chegando ao local onde ele pensou que estaria abaixo do orbe, cerca de 40 a 60 metros de distância de algum objeto que era a área estava bem iluminada. Ele viu um objeto mais preto que o preto. Ele disse que era do tamanho de um Prius, de 1 a 2 metros de largura. E, quando ele chegou a 40 a 60 metros de distância do objeto, ele se inclinou para cima, cerca de 45 graus. E, então, ele disparou verticalmente, ele disse, de 10 a 100 vezes mais rápido do que qualquer drone que ele já viu antes. E fez isso sem fazer barulho, até onde ele podia perceber de dentro do veículo. E, assim que ele deixou seu campo de visão através do para-brisa, então ele emitiu luzes vermelhas e azuis muito brilhantes que iluminaram o interior do seu veículo, tão intensamente como se alguém tivesse disparado fogos de artifício do lado de fora do seu veículo ou sinalizadores de rua. Então, isso é anômalo por causa do tamanho do veículo com a grande aceleração. E, quando ele voltou para investigar aquela área, ele não encontrou nenhuma perturbação no solo abaixo dela. Então, essa é interessante. Outro vem até nós do sudeste dos Estados Unidos. Havia uma instalação nos Estados Unidos onde dois carros de contratados do governo estavam saindo da instalação por volta das nove da manhã. Eles olharam para o céu e viram um grande cilindro metálico do tamanho de um avião comercial. E ele estava parado. Eles observaram que havia uma luz branca muito brilhante atrás ou ao redor do objeto. Eles o viram parado por 15 a 20 segundos e então ele desapareceu. Obviamente, um objeto tão grande parado, a menos que seja um dirigível, é incomum. Mas então desaparecer. Não podemos explicar como isso aconteceria. E então, o último caso foi interessante. Tínhamos uma aeronave que estava voando paralelamente à outra aeronave e estava capturando imagens dela. E um pequeno objeto aparentemente parecia voar entre os dois muito mais rápido do que eles. por meio de uma análise muito cuidadosa, achamos que o objeto pode ter estado mais longe do que o objeto que estava sendo gravado em... Mas requer uma análise muito cuidadosa para chegar a essas conclusões. E ainda não temos os metadados para dar suporte a isso. Senador Erste? Sim. Obrigada, senhora presidente. Doutor Koslowski, você mencionou que trabalha com a comunidade de inteligência e está trabalhando com a FAA. A Aero envolveu a academia? Você foi para universidades? Você tem organizações externas com as quais está trabalhando? E se sim, pode nos explicar um pouco dessa colaboração? Claro, no momento, a maioria das nossas colaborações que estão se voltando para a academia são com seus centros de pesquisa afiliados à universidade, associados a universidades ou com o FFDC. Nossa parceria com universidades diria que está faltando agora. Temos algumas associações pontuais com professores universitários. No entanto, isso é culpa nossa e em grande parte por causa da necessidade de desclassificar dados. Precisamos dar aos professores algo para trabalhar antes de realmente envolvê-los. Trabalhamos significativamente em um esforço de desclassificação. Contratamos vários especialistas em desclassificação e tentaremos desclassificar casos como os que acabei de discutir aqui para que possamos nos envolver com as universidades regularmente e fornecer os dados a elas. Falar com cientistas sem dados vai ser bastante decepcionante. Então, espero que em 2025 aumentemos esses esforços. Certo, aprecio isso. Acho que há um enorme grupo de talentos por aí que você deve explorar. Dada a crescente preocupação e interesse do público em UAP, como você equilibra a necessidade de transparência que nosso público está exigindo com os riscos potenciais de revelar informações de defesa classificadas. Sim, isso é sempre uma preocupação. Estamos atentos. Queremos ter certeza de que estamos desconflituando tanto em programas potenciais dos Estados Unidos quanto no que o AIC pode estar rastreando para programas adversários enquanto agregamos essas informações e nos preparamos para compartilhá-las. No entanto, muitas vezes podemos remover a discussão da atividade não identificada e a anômala das informações confidenciais com as quais nossos parceiros estão preocupados. E geralmente serão as plataformas com as quais as informações foram coletadas se forem realmente anômalas. E então, temos nossos parceiros trabalhando juntos na desclassificação desses dados. Muito bom. E então, sem ter que explicar o UAP, o que precisamos realmente começar a fazer sobre eles? Quais precauções, podemos tomar? O que devemos fazer sobre eles? Acho que remover o estigma, reduzir o estigma é o primeiro passo. Precisamos ter certeza de que estamos tendo conversas honestas e transparentes sobre eles. Porque se hesitarmos em discuti-los, isso abre oportunidade para um adversário, como você mencionou antes, o senador Gillibrand entrar e conduzir alguma atividade. então, precisamos fazer isso e precisamos ter um monitoramento mais persistente e entender que seja um UAP ou um problema de contra-UAS. Precisamos ter essa conscientização completa do domínio em torno de nossas instalações de segurança nacional. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, senhor presidente. Apenas algumas perguntas de acompanhamento que não discutimos neste cenário. O encontro mais recente de UAP ou UAS com bases como Langley Eu sei que a incursão de UAS que foram disponibilizados publicamente pela imprensa que levou mais de duas semanas foi bastante alarmante para os senadores. Porque havia uma pergunta sobre qual tecnologia eles estavam usando, havia uma pergunta sobre por que era tão difícil de detectar. Você pode falar sobre como o Arrow será integrado à revisão desses tipos de casos? E como você pode ser útil tanto para a comunidade de inteligência quanto para o departamento de defesa na análise ou na capacidade de analisar mais rapidamente o que é cognoscível e o que não é cognoscível? Porque uma vez que você o identifica como um drone, por exemplo, ele vai para o departamento certo no Dodge ou na comunidade de inteligência para avaliar e dar ou derrubar conforme o incidente possa ser. Mas fale um pouco sobre qual papel você pode desempenhar para o Dodge e para a comunidade IC nesses tipos de incursões que estão acontecendo quando não sabemos qual tecnologia está sendo usada e não entendemos um padrão de voo ou não entendemos como eles chegam e partem da maneira que fazem. Sim, geralmente iremos apoiá-los por meio de uma capacidade consultiva como uma organização que naturalmente precisa conduzir experimentos de linha de base do ambiente para ver como é o normal sejam balões, pássaros, atividade anômala ou drones voando por um ambiente. Vamos reunir muitos dados que nos permitirão caracterizar um ambiente muito bem e então detectar e seguir esses rastros esperançosamente de forma bastante eficiente. Também há muita sobreposição no tipo de sensores que serão usados para a missão de contra-UAS e a missão UAPI, seja detecção ativa como radares ou passiva como câmeras. E então, como a Arrow está tentando forçar os limites da detectabilidade para a UAPI, esperamos ter as melhores práticas que também podemos fornecer para o contra-UASI e potencialmente podemos ter tecnologias adicionais que podemos oferecer a eles para dar suporte. Gostaria de abordar apenas um pouco de relatórios e feedback. Como você sabe, a Arrow é obrigada a desenvolver um mecanismo para o público relatar informações sobre UAPI. Agora que esse mecanismo para militares, civis e contratados atuais e antigos foi estabelecido, você pode falar sobre os planos da Arrow para o mecanismo de relatórios públicos e como a Arrow chegou a essa abordagem e outras opções foram consideradas. E segundo, para pilotos e operadores que relataram UAPI, qual feedback, se houver, a Arrow forneceu a esses indivíduos relacionado ao que a Arrow está fazendo com seu relatório e como o relatório foi resolvido? Como esse feedback ou a falta dele afeta a frequência dos relatórios de UAPI? Sim. O mecanismo de relatórios públicos que decidimos usar será semelhante ao mecanismo de relatórios que temos atualmente para eventos históricos. Onde pediremos às pessoas que acessem nosso site, baixem o formulário em PDF, insiram a narrativa de seu relato e enviem por e-mail para nós com a mídia que o acompanha? Provavelmente serão imagens. Escolhemos essa opção porque pensamos que poderíamos fazer isso rapidamente. Poderíamos fazer isso de forma eficiente, torná-lo muito econômico para o contribuinte, mas também achamos que podemos reunir todos os dados de que precisaremos para conduzir nossa análise. E então, teremos esse feed em um sistema de processamento automatizado que fará correlação cruzada com todos os outros casos relatados publicamente, bem como os casos do governo dos Estados Unidos. Consideramos vários outros mecanismos de relatórios para incluir formulários online e automatizados, bem como aplicativos de celular e, finalmente, decidimos que este seria o mais seguro, mais barato e mais fácil de manter no futuro. Ao mesmo tempo em que protegeria as informações privadas dos indivíduos que estão relatando em relação ao feedback dos relatórios resolvidos. No momento, não temos um bom mecanismo de feedback. É bastante informal. Estamos trabalhando na construção de um sistema de gerenciamento de casos que a Arrow usará em todos os níveis de classificação e, com sorte, seremos capazes de fornecer feedback conforme o caso estiver passando pelo processo de resolução. Temos várias fases. Então, as pessoas que relatam isso seja um piloto no nível classificado ou alguém potencialmente relatando por outro mecanismo, receberão esse feedback automatizado. E, então, ainda não está determinado neste ponto quanta informação seremos capazes de incluir nesse feedback. Onde está no processo dependerá da classificação da resolução do caso. Minha pergunta final é há algo que você precisa dizer ao Senado que precisa de nós? seja financiamento, seja suporte, seja legislação, há alguma solicitação que a Arrow tenha de nós ou qualquer outra coisa que você precise nos informar para que possamos fazer nosso trabalho para proteger nossos membros do serviço, bem como integrar o interesse público e dados e informações públicas nos esforços de análise futuros da Arrow. Então, antes de tudo, quero agradecer novamente. Acho que as autoridades que temos são notáveis e acho que temos bons recursos como um escritório. O único pedido que eu faria é que você continuasse a nos defender. Particularmente com testemunhas, encorajá-las a se apresentarem e nos relatarem para que possamos ter uma investigação mais completa dos potenciais programas históricos ou legados em andamento. Muito obrigada. Audiência encerrada. E aí Legenda Adriana Zanotto